Olá galera, estamos de volta, galera E preste atenção, essa música Cofrinho de Amor, nunca mais eu toquei Ela, vou ver se eu acerto, porque não tem nada ensaiado Aqui não, mas eu estou mandando uns vídeos Do Supercão, que Essa música vai para o meu amigo Raimundão Meu parceiro E para toda a galera Baixo, 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 cima, cima, baixo Três pra baixo, cima, cima, baixo E no final eu vou explicar Você é meu céu, é minha vida Eu vivo minha bebida Meu cobrinho de amor Enquanto eu estou Me inspirando Minha alma está queimando Neste povo abrasado Às vezes eu recordo Seu ciúme Seu jeitinho Seu perfume Seu jeitinho De amar Estou quase morrendo E saudade De matar Seu perfume Me abraçar Volta meu bem Meu amor Minha vida Que eu estou te esperando Volta de pressa Que meu coração Está quase parado Quero lhe dar Muitos beijos Abraços Sentir Eu tenho que te abraçar Eu lembro do meu pai Essa música me dá emoção Pá, 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 né, né Lá, menor Ré, menor Ré, menor Ré, menor Lá, menor E só E só Ré, maior Só maior Lá, menor Cê é meu céu É minha vida E o tempo Minha bebida Meu cobrinho De amor Falta algumas coisas Nessa vida Enquanto eu estou me inspirando Minha alma está queimando Neste fogo abrasado Paraparapá Enquanto eu recordo Se se une Seu jeitinho Se me une Seu jeitinho de amar Estou quase morrendo De saudade De matar Seu jeitinho E matar Minha saudade Vamos para Me maior Me maior Volta meu bem Que eu amo Minha vida Que eu estou te inspirando Volta de pressa Que o meu coração Está quase parando Parando Quero te dar Muitos beijos Abraço Sentindo Eu calo Quero te E te abraçar Em contexto Morrendo de amor Ré menor Lá menor Lá menor Lá menor Lá menor Lá maior Mi maior Sol maior Lá menor Aí vem Baixo, baixo, cima, cima Baixo, baixo, cima, cima O guarda Eu li no Julião Termino o Julião Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Sim menor Lá maior Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda O dia que o guarda souber Que ela não sabe nem fazer café O dia que o guarda notar Que ela não sabe nem fazer mulher Ele vai, ele vai, ele vai mandar embora E ela vai querer voltar Pra deixar de ser malvada Eu mando ela morar com o guarda Aí vem a caidinha Pã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda No dia que o guarda souber Ela não sabe nem fazer café No dia que o guarda notar Ela não sabe nem fazer mulher Ele vai mandar lá embora E ela vai querer voltar a se menor Pra deixar de ser malvada, me maior Eu mando ela morar com o guarda É, se menor, me maior, lá maior Ré, se menor, me maior, lá maior Ré, se menor, me maior, lá maior Valeu galera A sequência do Eulino Julião também pra vocês aí É dedicada ao meu amigo Raimundão Que uma vez ele comentou que essa música é legal Então Raimundão é pra você e pra toda a galera aí Então tamo junto aí Três músicas bacanas aí que eu mandei Uma sequência do Lindomar Castilho Acho que foi uma sequência, foi uma música Ah, uma música Uma sequência do Do Zé de Camargo Do Zé de Camargo Com três músicas E uma do Eulino Julião Que é Cofrinho de Amor E o guarda Valeu galera Deixem o like Tamo junto Salve, salve a todos Olha gente, tô morrendo de cansado Vou esticar minhas pernas agora Porque vou te contar O negócio tá feio Minhas mãos tão tudo queimada Fui temperar Uma Fazer uma tempra de uma faca aí Gente Poxa, me queimei tudo Olha só Tudo queimada, minha mão Tô tocando violão aqui Pela misericórdia de Deus Obrigado galera Tamo junto Salve, salve Mas gostaria que meus amigos Me ajudassem Pra me parar Um pouco com trabalho E trabalhar no Youtube Pra vocês aí Fazer vídeo bom Vídeo, relíquia Antiga Muitas pessoas Dessem essa força Ô Senhor Seria uma graça Uma bênção de Deus Obrigado galera Tudo de bom pra todos vocês Salve, salve Tamo junto Obrigado